Glória a Deus, muito maravilhoso, né irmãos? E o melhor agora ainda, a Palavra do Senhor Eu fiquei observando aqui uma coisa Isso aqui já há anos, anos E pra você que não sabe o que eu falar aqui desse rosto Guiados pelo Espírito de Deus é um tema dessa noite E você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Se quiser deixar ela aberta Já pode deixar pra você conferir, agotando Esse é um dos melhores momentos, irmãos Um momento de oração maravilhoso Mas o momento da Palavra do Senhor também é maravilhoso E eu fico, às vezes, pensando como é que pode Que a real este momento tem muitas pessoas que não gostam Tem pessoas que vão embora nesse exato momento Por que isso, irmãos? Que a pessoa sai do culto Antes da Palavra Por quê? Por quê? Eu observo isso há muitos anos E eu vi algumas coisas assim, sabe? Não vou A essas pessoas não crescendo Na graça, no conhecimento do Senhor Essas pessoas querem ensiladas O adversário Isso parece uma novela, sabe? Porque Eu sempre vi isso E eu falei Deus, eu nunca falei sobre essa questão Mas eu vou falar Porque eu tenho muitas pessoas Que não querem essa palavra maravilhosa Essa palavra que transforma São pessoas que precisam ser curadas Pessoas que precisam ser transformadas No poder de Deus Irmãos Hoje eu vou só trazer uma palavra aqui Com certeza Se você não tiver no Espírito Você não vai gostar Em Romanos, capítulo 8 E fala que nós Temos que ser guiados Pelo Espírito de Deus E aqui no livro de Romanos, capítulo 8 Está dizendo Portanto, agora Agora Nenhuma condenação há Em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas segundo O Espírito Aqui está dizendo Porque a lei do Espírito de vida Em Cristo Jesus Me livrou da lei do pecado E da morte Por quê? Hoje já foi falado aqui Em profecia Que a inclinação Eu entendo assim A inclinação da carne É morte A inclinação Para as coisas do Espírito É vida E aqui está dizendo O que? A nova vida Debaixo Da graça Ou seja Quando nós temos Um encontro Com o Senhor Jesus O Espírito Santo Entrou em nossas vidas Fazendo A transformação Aleluia Sendo que Quando nós É A partir desse momento Em que nós É A partir do momento Que ele entrou Em nossas vidas Agora Não vamos ser Mais guiados Pelo desejo Do nosso coração Porque eu sempre falo Aqui em Jeremia 17 Versículo 9 O coração do homem É enganoso Mas Deus Prova os seus pensamentos Esquadrinha Deus sabe de todas as coisas E aqui no Romanos Capítulo 8 8 Está dizendo o que? Portanto Os que estão na carne Não Pode Agradar A Deus Jamais Eu vou conseguir Agradar a Deus Se eu estiver na carne Porque A inclinação Da carne Não inclina Para as coisas Do Espírito A inclinação Para as coisas Da carne Também não é vida Mas a inclinação Para as coisas Do Espírito É vida E aí você pode Se você quiser Conferir Em Galatas Capítulo 5 Versículo 16 Fala Fala assim Digo porém Andai no Espírito E não cumprireis A concupiscência Da carne Para você Agradar a Deus Para mim Agradar a Deus Nós temos Que andar Em Espírito Aleluia Quando nós Andamos Em Espírito O Espírito Nos guia A toda a verdade Nós temos O discernimento Do que é certo Do que é errado Até em nossas decisões Nós somos Bem sucedido Porque não andamos Segundo o desejo Do nosso coração Não andamos Segundo a nossa Carne Na hora do louvor É maravilhoso Mas a este momento Aqui irmãos É um momento Transformador Porque cada um De nós Para as nossas vidas É ter um rumo Diferente Uma mudança Essa palavra Chegou até nós Essa palavra Através do Espírito Santo Trouxe Transformação E quando o Espírito Santo De Deus Ele entra Dentro de nós Ele faz Uma regeneração Assim Que ninguém Pode fazer Uma transformação Ele traz Não só Ele traz salvação Ele traz cura Ele traz libertação Ele traz transformação Porque ele convence O homem do pecado E ele dá Um entendimento Da forma Que nós agora Devemos andar Na presença Do Senhor Andar Em novidade De vida Mostrando a transformação Que ele fez Em nossas vidas E você não precisa Falar Porque as pessoas Vêem a transformação Que foi feita Na sua vida E aqui no versículo 17 Está dizendo Porque a carne Cobiça Contra o Espírito E o Espírito Contra a carne E estes Estes se opõem Se um ao outro Para que não façais O que quereis Se tu tiver No Espírito Meu irmão Jamais a carne Vai te vencer Agora se você tiver O prazer De andar na carne Com certeza Tu vai ser vencido Pela carne E você já teve Algumas experiências De andar na carne Não foi legal E agora Deus Né Nos orienta A forma Que nós devemos Andar No Espírito Irmãos Quando nós Andamos Em Espírito Nós trazemos Edificação Para a vida Das pessoas Eu tiro Do meu coração Coisas Que vai edificar Meu próximo Eu tiro Coisa Do meu coração Que vai levantar O meu próximo Eu tiro Coisa Do meu coração Irmãos Do Espírito Que vai falar O coração Do meu irmão Da minha irmã Por isso Que nós temos Que andar Em Espírito E muitas pessoas Hoje Quando nós falamos De andar No Espírito Não se alegra Muito Porque as pessoas Hoje querem andar Mais na carne Do que no Espírito Eu estou falando As pessoas Hoje querem fazer Mais a sua vontade Do que a vontade De Deus Mas quando nós Estamos em Espírito As pessoas Que nós vamos Passando Nós vamos Edificando Aonde você Passa Você traz Edificação Para a vida Das pessoas E quando nós Estamos na carne Irmãos Aonde a gente Passa A gente só faz Estrago Só faz Estrago Porque muitas Das vezes Você não Pensa na hora De falar Você não Pensa na hora De tomar Uma decisão E você Ainda diz O seguinte Meu jeito É esse Eu nasci Assim Eu nasci Assim Eu sou Sincero Ei meu irmão Você pode ser Sincero Uma coisa E outra Mas tem a hora Certa Para se falar Na presença De Deus Já não somos Guiados Por nós Mesmos Nós somos Guiados Pelo Espírito Santo De Deus Não Mas eu sou Entendido Eu tenho Vários anos Na igreja E nem eu Sou entendido Irmãos Eu ainda estou Aprendendo Na presença Do Senhor Jesus Cristo Eu tenho Que aprender Muitas coisas Na presença Do Senhor Deixa eu te falar Há um manual De vida Há um manual Do Espírito Sabia disso E quando você Segue esse manual Do Espírito Você não Cai em fracasso Você pode Até muitas Das vezes Passar por Alguns momentos Difícitos Na sua vida Mas a cura Chega A cura Chega Por isso Que o Senhor Fala Para andarmos Em Espírito Porque quando Nós andamos Em Espírito Irmãos A gente faz A coisa certa A gente faz A coisa certa A coisa certa Pode glorificar O nome Do Senhor Jesus É tudo Teu É tudo Teu Eu falei Se ele pegar É tudo Dele É tudo Dele Papel É esse Que o pastor Está Está distribuindo Na igreja Isso é coisa Do Espírito Irmãos Isso é coisa Que o homem natural Não entende Não compreende Porque as coisas De Deus Só compreende Quem é espiritual Quem é natural Nunca vai compreender Mas quem é espiritual Entende Porque tem o discernimento Tem visão Das coisas Do Espírito Glória a Deus E aqui Irmãos Igreja No versículo 18 De Galatas 5 18 Está dizendo Mas se sóis Guiado pelo Espírito Não estás Debaixo Da lei Porque as obras Da carne São manifesta As quais são Prostituição Impureza Ih pastor Vou embora agora É a palavra de Deus Lascivia Idolatria Feitiçaria Isades Porfias Emulações Iras Belejas Dissensões Heresias Inveja Homicídios Pepediços Glutonaria E coisas semelhantes A esta Cerca das quais Vos declaro Que o Jardante Vos disse Que os que cometem Das coisas Não herdarão O reino Dos céus Então você vê Que quando andamos Em espírito Essas Obras Da carne Não nos vence A impureza Não nos vence A prostituição Não nos vence A feitiçaria A ilha A fofoca Eu nunca vi Irmãos Pessoas que se diz Muitas das vezes Cristão Fala que é lavado Remido pelo sangue Do cordeiro Que foi transformado E não para De falar Da vida Dos outros Eu nunca vi Pessoas que falam Que é transformado Pelo poder De Deus Que gosta De ficar Arrumando intriga Com o irmão Dentro da igreja Eu nunca vi Eu nunca vi Irmão Eu sou transformado Mas em vez De brigar Com o diabo Está brigando Com o irmão Pastor Isso está acontecendo Aqui na igreja Está não Irmãos Isso aqui é um alerta Para as nossas vidas Porque se você Tem o Espírito Santo De Deus Se você é guiado Se você é transformado Pelo poder De Deus Tu não tem tempo Para pipuinha Tu não tem tempo Irmãos Para mergulhar No pecado Mas o teu tempo Para buscar A presença do Senhor Edificar a tua vida Edificar a vida Do teu próximo Tu não tem tempo Para conversinha Fiada Conversa Que não traz Edificação Conversa Que não traz Papel de Deus Só afasta As pessoas De ti E de Deus Tem pessoas Irmãos Me perdoa De eu falar Não vou falar Em pessoas Quando não se vive Isso aqui Quando não se vive A palavra do Senhor E mergulha Nessas tais coisas Aqui Andando na carne Andando segundo O desejo Do seu coração Prova de coisas Que Deus não quer Foi dito aqui Que Deus quer dar livramento Foi dito aqui Que Deus quer Que Deus quer dar vida Foi dito aqui Que Deus Falou Vem meu filho Que eu quero te livrar Mas a pessoa Não tem mais prazer De andar no Espírito E não quer estar Fazendo a vontade De andar na carne Não quer Fazer a vontade De Deus E nem vai conseguir Mas deixa eu te falar Mas o fruto do Espírito É amor O fruto do Espírito É amor O fruto do Espírito É amor Quando você É transformado Pelo poder de Deus Você demonstra Esse amor Que transformou A sua vida Você demonstra Esse amor Esse amor Que mudou A sua história E eu digo Com toda convicção Que esse amor É o amor de Jesus Como você diz Que você ama A Deus Que você não vê E o seu irmão Que você vê Você não demonstra isso Porque irmãos O amor É o maior E mais sublime De todas as virtudes Cristãs Diga comigo O amor É o maior E o mais Sublime De todas as virtudes Cristãs Não adianta você Falar em língua Não adianta você Falar muito bem Uma coisa e outra Falar vários idiomas Não adianta você Entregar seu corpo Para ser queimado Não adianta Se você não tiver amor O amor O amor Está lá em 1 Coríntia 13 Versículo 13 E aqui irmãos Fala da trindade santa Demonstra através Da escritura Um amor Um imensurável Em favor aos homens Quem era você? Quem era eu irmãos? Pecadores Viviam numa vida Que só a misericórdia De Deus As pessoas olhavam E diziam Misericórdia E saiam só morrendo Mas Deus Viu diferente Deus olhou Para cada um de nós Com muita graça Deus olhou Para cada um de nós Com muita beleza E olha onde você está hoje E de que forma Você tem olhado Para o teu próximo De que forma Você tem olhado Para aqueles Que faz parte Da sua igreja Pastor Pastor Essa é De que forma Você tem olhado Deus te olhou Com amor Deus te olhou Com graça Deus te olhou Com beleza E você De que maneira Tem olhado Para o seu irmão Com ódio Pastor Isso não está acontecendo Aqui não Mas nem pode Né irmãos Porque aqui Nós estamos Para aprender Ah mas Não adianta Não desce Na minha goela Meu irmão Deixa eu Falar uma coisa Para a igreja Isso não está acontecendo Aqui Graças a Deus Isso aqui é só um alerta Essa igreja Aqui irmãos Qualquer igreja Do mundo Nós somos Obrigados A receber Qualquer tipo De pessoa Por essas portas Não importa A maneira Que chega Nós temos Que abraçar Com amor Nós temos Que abraçar Com carinho E deixar O Espírito Santo Fazer a transformação Na vida Das pessoas Ah pastor Mas O senhor Tem que O senhor tem Que pregar Quanto essas Ser vergonhice Assim mesmo Que fala Meu irmão Se alguém Está nascendo Vergonhice Se alguém Está fazendo Coisa Que não deve Já conhece A verdade Vai prestar Conta com Deus Já sabe Com essa Verdade Agora Minha função É orar Pela vida Do meu irmão Para ele Sair da situação Para Deus Abençoar ele Para ele Alcançar a misericórdia Mas tem gente Que já vê Ela Está vendo Que o camarada Está caminhando Para o abismo Eu vou dar Mais uma Empurrada Como é que você Chegou na igreja Como você Chegou na igreja Pastor Cheguei Cheguei Um santarrão Chegou Nada Chegou Chegou Cheio Cheio De pecado Chegou Cheio Cheio De carrapiço Que isso Eu cheguei Todo cheio De pecado E confesso Que Deus Está trabalhando Na minha vida Até o dia De hoje E pensa Que não Deve Trabalhar Na tua vida Não Não Mas Eu sou Santa Então Tu vai Para o céu Porque Deus Ainda está Tratando Contigo Ainda Tem Muitas Coisas Que Precisa Ser Mudado Na Santarrão Então Tu vai Para a glória Porque Tu tem Que aprender Muita coisa E eu Também Ver Defeito Em todo Mundo Se Deus Fosse Olhar Para tu Para mim Meu irmão Da maneira Que você Olha Para os Outros Com esse Olhar Nenhum De nós Seria um Salvo Porque Ele olhou Para nós Por misericórdia Ele olhou Para a gente Com graça Deixa eu te Falar uma Coisa Tu pensa Que tu é Perfeitinho Tu não é Não Meu irmão Tu ainda Precisa ser Trabalhado Por Deus Ainda Porque Só o Fato De tu Estar Olhando Para as Pessoas Julgando Esquecendo A tua Vida Isso aí Tu já Vê Que tu Precisa Ser Trabalhado Tu já Precisa Por aí Tu já Vê Que tu Precisa Ser Moldado Deixa eu A igreja Tem que ficar De qualquer Maneira Não Não é De qualquer Maneira O Espírito Santo Tem uma Maneira Especial De falar Com cada Um De tratar Com cada Mãe Dentro De você Tem o Espírito Santo De Deus E tu pode Ter certeza Que Ele Vai estar Sempre criando Situação Para falar Contigo De uma Maneira Ou de outra Ele vai Falar Contigo Nem que Seja Num Dizer Num Carta De repente Passou Tu ouviu Uma mensagem Opa Deus falou Comigo Deus usou Aquela Criança Deus usou Aquele Jovem Deus usou Aquele Irmão Deus Sempre vai Criar Criação Para falar Contigo Porque Através Da tua Vida Tem o Espírito Santo Porque O Espírito Santo Habita Em ti Fruto Fruto Do Espírito Alegria É um fruto Do Espírito Também Eu vou ler Primeiro Mas o fruto Do Espírito É amor Gozo Alegria Paz Longa Mignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Contra Essas Coisas Não Há Lei Digo-me Contra Essas Coisas Não Não Há Lei O Espírito Santo É o Guia Da Igreja Em João 16 Versículo 13 O próprio Jesus Disse Mas Quando Vim Aquele Espírito Da Verdade Ele Vos Guiará Em Toda Verdade Porque Não Falará De Si Mesmo Mas Dirá Tudo O que Tiver Ouvido E Vos Anunciará O que Há De Vir Esse Espírito É Que Nos Guia Por isso É Que Nós Temos Que Andar No Espírito Porque Ele Nos Guia A Toda Verdade Agora Deixa Eu Te Falar Uma Coisa Quer Ser Bem Sucedido Nessa Jornada Aqui Na Terra Pastor O que É Ser Bem Sucedido Aqui Na Terra Para mim Ser Bem Sucedido É Andar No Espírito De Deus É Ser Guiado Por Deus Porque Quando Você É Guiado Pelo Espírito Santo Deus Deus Você Pode Passar Por Várias Adversidades Na Sua Vida Você Pode Enfrentar Tudo Quanto É Tipo De Coisas Que O inimigo Vier Colocar No Seu Caminho Enfim Mas Você Vai Se Sair Bem De Toda A Situação Em Que Você Entrar Porque O Espírito Santo Eu Sempre Digo Que Ele Dá Visão O Espírito Santo Sempre Nos Dá Dissenimento Das Coisas Que Passamos Em Nosso Teadinho Deixa eu te falar uma coisa Irmãos Eu fui batizado Com o Espírito Santo E eu falei Que maravilha E eu comecei Sabe A primeira Experiência Que eu Teve Com o Espírito Santo Eu Estou Falando Eu Eu Estava Eu Estava Estava Dentro De Um Barraquinho De Tauba E de repente Eu falei Eu quero ser Batizado Com o Espírito Santo Mas o Espírito Santo Já tinha Entrado Na minha Vida Ele Já tinha Entrado Na minha Vida E de repente Eu comecei Buscar Eu quero Eu quero O dom De língua Mas não é O dom De língua De falar Mal da Vida Dos Outros Não Porque tem Gente Que É só É Tem um Dom Tem um Dom Que só Misericórdia Deus Deixa eu te Falar uma Coisa A partir Do momento Que eu falo Mal da Vida Dos Outros Aquilo Que eu Estou Falando Vai Vim Sobre A Minha Vida A partir Do momento Que eu Falo Mal da Família Dos Outros Aquelas Maldições Vai Vim Tudo Sobre A Minha Vida Não Acredita Não? Você não Acredita O que eu estou Falando? Você está Plantando Para a Sua Vida Deixa eu Te Falar uma Coisa Eu Já vi Muitas Famílias Sendo Detonadas Destruídas Porque Falava Mal da Vida De A De B De Z Já Quando Se Reunia Blá 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 Tomava Na cabeça Do Pastor E Batia Na Igreja Toda Falava De Ponta A Ponta Foram Todos Detonados E Destruídos Foi Deus Pastor Foi Deus Não Meu Irmão Foi A Língua Que Não Parava De Passar E Ficar Falando Mal Da Vida Dos Outros Pastor São Paulo Lá Isso Não Hoje É Curto De Domingo Curto De Louvor É Curto De Louvor Mas Tu Tem Que Aprender Uma Coisa Falar De Jesus É Bem Melhor Falar De Jesus É Bem Melhor Tu Não Fica Perturbado Não Agora Quando Tu Fica Falando Da Vida Dos Outros Fica Perturbado Eu Vejo Um Ponte Perturbado Por Aí E Fala Que É Crente Crente Até O Diabo É Eu Sei Que Muitos Não Vão Gostar Dessa Palavra Que Estou Falando Aqui Não Mas Tem Muitas Pessoas Que Às Vezes Se Afastam Até Dos Caminhos De Deus Por Falo Da Vigilância De Algumas Pessoas Falam Que É Crente Mas Com As Suas Sobras Num Condiz Deixa eu te falar Fui batizado Eu Achava Que Era Só Machar E Era Maravilhoso A Experiência Que Eu Tive Com Deus A Noite Que Eu Falava Assim Eu Estou Ligado Eu Dormia Ligado E Acordava Ligado Mas Não é Nada Disso Termônio A gente Tem Que Estar Sempre Ligado Eu Já Levantava Da Cama Assim Irmão Eu De Manhã Eu Estou Falando A Verdade E Tinha Vez Que Eu Já Levantava Pela Madrugada Ia Na Casa Dos Cervos Fazia Assim Mesmo Acorda Deus Está Mandando Você Levantar Para Orar Olha Só Ia Lá Na Casa Dos Lá No Meu Bairro Fazia Tudo Isso Vou Te Explicar Eu Achava Que Isso Era Maravilhoso Mas No Primeiro Amor Então Você No Primeiro Amor Meu Irmão É Coisa Maravilhosa Como Até O Dia De Hoje A gente Tem Que Viver O Primeiro Amor De Jesus Aí Irmãos Isso Aqui Eu Vou Falar Não Sei Por Que Mas Deus Sabe Por Que Eu Vou Falar Isso Recebi Meu Salário Todo Botei Em Cima Da Mesa Recebi Meu Salário Todo Botei Em Cima Da Mesa Alguém Viu Que Minha Carteira Estava Recheada Eu Bobinho Novo Convertido Vamos Orar Vamos Orar Fale Vamos Fecha O teu Olho Fechei Meu Olho Irmãos Fechei Meu Olho Não Alegria Irmãos O Vaso Foi Embora E Aí Eu Fui Abri Minha Carteira Meu Dinheiro Sumiu Vou Matar Que Desgraçado Cadê O Espírito Santo Irmão Vou Matar Ele Foi Ele Foi Ele Que Pegou Vou Matar Ele Nossa Cadê O Espírito Santo Peguei Uma faca De pão Botei Aqui Dentro Da meia Da calça Cortar Pão Aí Eu Acho Que Foi Ele Acho Que Não Deve Ser Não Foi Ele Aí Tinha Um Rapazinho Que Me dava Aula De Violão Irmão Me lembro Como fosse No dia De hoje Foi Deve Ter sido Ele Que Ele Vem Aqui Em Casa Também Foi Ele Que Me Roubou Aí Na hora Do rapazinho Me Ele Estava Missando Essa Música Aqui Dos galhos Secos De Uma Árvore Qualquer O Diabo Falou Assim Pega Esse Violão E Taca Na Cabe Cadê O Espírito Santo Irmão Cadê O Espírito Santo E Sabe Irmão Já Estava Já Peguei Virar Impressão Vê Aquela Voz Tu Não Foi Batizado Com Espírito Santo Aí Irmãos Ali Deus Me Deu Um Livramento Porque Não Foi Aquele Rapaz Não Foi Aquele Rapaz Que Tinha Pegado Meu Dinheiro Eu Falei Marquinhos Vem Várias Pessoas Aqui Quem Quem Será Quem Daqui a Pouquinho Estou Se o diabo É sujo Irmãos Eu Olho Lá Eu Olho Lá Eu Morava Lá No Quarto Avento Minha Casa Dava Para Ver Tudo Morava Bem Um lugar Baixinho Sabe Falei Foi Ele Que Me Roubou Estar Com As Bolsas De Compra Passando Lá Em cima Eu Vou Lá Agora Irmão Subi Ele Viu Que Eu Já Vi Correndo Atrás Dele O O Cara Me Viu Fui Atrás Fui Atrás Fala Você Estava Cheio Pastor Cheio De Que Cheio De Ira Nisso Que Ele Veio Olhou Para Atrás Eu Estava Correndo Ele Entrou Para Dentro De Casa E Começou A Falar Ele Profetizando Para Ele Eis Que Falo Já Cansei De Te dar Livramento Agora Não Vou Dar Mais Eu Falei Opa Até Deus Não Está Com Ele Agora Que Eu Vou Arrebentar Ele Eu Escutei Ele Profetizando Para Ele Irmão E Aí Minha Irmã Vem Atrás De Mim Minha Irmã Vem Atrás De Mim Estou Falando De Ser Guiado Tem Gente Que Fala Que É Guiado Pelo Espírito Santo Mas Mas É Nessa É Hora Que Você É Um Servo De Deus De Verdade De Verdade Porque Ficar aqui Só pulando Eu posso pular aqui Irmão Qualquer um pula Mas eu quero ver a transformação Aqui dentro Que Deus faz Na vida Da gente Isso aqui Só ele que faz Irmãos Eu consegui Ele abriu a porta Eu entrei Pela porta Dentro Eu peguei a faca Para cortar pão Já fui na goela Dele Minha irmã Sangue de Jesus Tem que poder A faca Ele disse Cai Cadê o Espírito Santo De Deus Se tu é crente As tuas atitudes Tem que mudar Se tu é cristão De verdade Não se entristeça Que eu estou falando Aqui agora não Não se entristeça não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Entendo Se tu é guiado Pelo Espírito Santo De Deus Se tu é guiado Pelo Espírito Santo De Deus Tu não está de capa Se tu foi transformado Por ele Você não está de capa Se você foi transformado Por ele As suas atitudes Tem que ser Da diferença Da que você tinha No mundo Porque ele te transformou Se a tua atitude Está sendo a mesma Me desculpe Se converta De novo Vem aqui a frente Levanta a mão Eu vou orar por ti Pastor Vou ouvir Mas cu de domingo Não Quando o Espírito Santo De Deus Entra em nossas vidas Irmãos Ele faz a transformação Tem que haver uma mudança Se tu era violento Você não vai ser mais Se você era mentiroso Você não vai ser mais Como diz ali Se você vivia Na prostituição Uma coisa Você não vai ser mais Ele vai entrar dentro de você Ele vai fazer a transformação É ele O Espírito Santo É o guia da igreja O Espírito Santo É o guia individual Do cristão Individual Ele também te guia Ele também me guia O Espírito Santo É o guia Da obra De toda a nossa trajetória Aqui na terra Agora Porque nós entregamos A nossa vida a ele Ele entrou dentro de nós Nos convenceu E hoje Nós vivemos Uma vida de novidade Eu sei que Algumas coisas Precisam mudar Mas tem coisas Que ele já arrancou Da sua vida Tem coisas Que ele já arrancou Da tua vida Porque isso faz mal Você E faz mal Algumas pessoas Que estavam À tua volta Ele já arrancou O Espírito Santo É o guia E o orientador Dos filhos De Deus Aqui na terra Ele intercede Por nós Fala Chama Guia Orienta O Espírito Santo Nos orienta Eu sei que não vai ter glória Mas o fruto do Espírito É amor É alegria É paz É longaminidade É dignidade Bondade Fé Mancidão Vou te falar O que aconteceu Comigo Eu falando De mim Eu falei Deus eu quero Mais mancidão Eu falei Eu Deus eu preciso De mancidão Irmãos No dia seguinte Deus me deu A mancidão Tu quer mancidão Tem certeza Que tu está falando Gesel Dá uma pisada No meu pé aqui Vem cá Gesel Dá aqui Isaac Ninguém quer pisar No pé do pastor Perigoso Não Mas tem maluco Que pisa Só que entra Tudo no vento Depois chama o pastor Passou a correr É Pode ter Se eu estou falando Isso é sério Dedê Tá dedê Meu gerro ali Sabe Vai devagar Pisa aqui Ninguém quer pisar Paga um preço Para aquele que pisa Tem que pensar Tem que pensar Dez vezes Antes de pisar Em alguém Principalmente Servo de Deus Tem que pensar Até tocar Isso aqui É muito perigoso Ah mas é tão bom É tão gostoso Falar mal da vida Dos outros É Agora quando tu entrar No vento Quer ver se é gostoso Aí começa a gritar Aí começa a ver a casa caindo Senhor Senhor por que que eu estou falando Por que que isso está acontecendo Comigo Tu deixou eu cortar A tua língua Agora tu está colhendo Quer parar de colher Dá tua língua aqui Agora para de falar Da vida dos outros E fala de mim Não tem glória não Aí eu pedi Deus eu quero paciência Por favor Me dá paciência Eu te peço E muito amor Sério Vou te falar O que que aconteceu Comigo É triste É triste Eu estou falando O que eu vivi Isso é real O que eu vivi Eu sempre pedi amor Eu pedi a mansidão Que eu não tinha Não tinha Eu queria ter Porque eu estava Prejudicando pessoas Na minha volta Estava prejudicando E muito Quando a gente Não tem mansidão Quando a gente Não tem amor É terrível Aí eu falei Deus eu preciso Deixa eu te falar O que que aconteceu Quer ouvir? Tá bom Festa de São José Domingo Eu pregando Em cima do púlpito Chega uma notícia Mas não foi Deus Que fez isso não Tá irmão Teu vizinho Matou teu irmão Recebi a notícia Em cima do púlpito Tem pessoas Irmãos Que às vezes Não pensam Nenhum Que vai falar Com a gente Não, mas isso ali Não tem nada a ver Tem gente Chega assim Ó Ah, eu vou falar Que ele é forte Toma Eu não sou super homem E você Aí não tem Mulher maravilha Aqui nem tem Super homem aqui não A gente tem que ter Sabedoria e entendimento Pra falar com as pessoas Ah, mas eu falo Com meu filho Dessa maneira Você fala com o seu filho Você fala com o seu pai Você fala com a sua mãe A gente tem que pedir Sabedoria Até pra falar Com nossos filhos Nossos pais A gente tem que ter Sabedoria Pra falar com as pessoas A gente tem que ter O discernimento Pra falar com as pessoas A gente não fala O que a gente quer Com as pessoas Isso é terrível Mas tem gente Que fala Eu nasci assim Mas tu vai aprender assim Irmãos Dia seguinte Com quem que eu encontro Na minha frente O camarada Ele diz assim pra mim Tudo bem? Meu coração bateu Bateu muito forte Muito forte Meu coração bateu Eu falei Tudo bem Eu te perdoo Perdi Ali eu vi Que Deus me deu Uma sinal Ali eu vi Que Deus me deu amor Porque se eu não fosse Transformado Pelo poder de Deus A inclinação da carne A inclinação da carne é vida A inclinação da carne é vida A inclinação da carne é vida A inclinação da carne é morte a inclinação do espírito é vida ali eu ia acabar com a minha vida ali eu ia ser destruído mas Deus se transformou deixa eu te falar uma coisa eu sei que você tem um gênero forte tem gente que fala assim, eu nem sei o que é isso mas vou falando sobre uma terra e de vida meu gênero sanguíneo é forte deixa eu te falar uma coisa tem gênero que não tem Jesus que transforma porque esse gênero aí esse gênero aí da carne já quase descabou com a tua vida quase destruiu com a tua vida tá querendo o que mais aí deixa eu te falar uma coisa não tem gênero forte não agora é o Espírito Santo agindo na mente no coração nos guiando a toda a verdade nos destruindo a toda a verdade quer ver? eu vou trazer vou falar algo aqui agora eu gosto de falar muito assim das pessoas eu gosto de falar de mim né eu me lembro que uma vez eu tava até com a missionária Monimel a gente tava fazendo um trabalho e ela falou pastor eu queria tanto que o Senhor fizesse uma obra na vida da Beatriz e ela só sendo guiada e nem sabendo eu queria tanto pastor quando você é guiado tudo acontece a Bia tá sentada ali e Deus tá trabalhando grandemente na tua vida quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus as coisas vão acontecendo você não precisa fazer força porque Deus no controle as coisas vão acontecer do jeito que Ele quer tem muitas coisas que vem na tua mente te preocupando mas lança todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor continua buscando a presença do Senhor que Ele vai fazer tudo o que tem de ser feito na sua vida Marcos vou falar de tu aqui agora Marcos Presbíto Mar tava aqui na igreja de uma hora pra outra Marcos sumiu igual misterênio eu falei gente cadê Marcos cadê Marcos ele sumiu pastor não sei de Marcos mas Marcos sumiu pior de que o presidente da república pra achar esse homem ele sumiu o senhor falou meu filho deixa ele quieto eu tô tratando de vez em quando eu perguntar Bianca cadê teu pai tem visto teu pai e pastor não tem visto não a coisa mais difícil é ver meu pai daqui a pouquinho Marcos chegou aqui na igreja vou falar o jeito que eu te vi tá Marcos o homem quando ele não é guiado pelo Espírito Santo de Deus ele perde até o que ele não tem perdeu saúde e perdeu o que tinha que perder porque ele não fazia parte da vida dele porque ele não faz parte da tua vida Deus vai arrancar Deus vai tirar irmão e tu não vai entender muitas das vezes porque aquilo tá saindo da tua vida tu vai chorar muitas das vezes mas Deus sabe o que é bom pra você é pra sua família ele sabe ele conhece o nosso íntimo o nosso profundo e muitas das vezes você não sabe você sabe o que tá acontecendo contigo aqui agora mas o teu futuro só Deus sabe e Deus sabe o que você já passou Deus sabe o que você enfrentou na sua vida e ele quer fazer tudo novo tudo diferente agora você tem que ser guiado por ele Marcos chega o Espírito Santo pega e Deus vai começar a abençoar a vida espiritual dele Deus vai restituindo saúde Deus vai restituindo o trabalho que ele perdeu na época ele chegou aqui hoje pro pastor até o trabalho na época que eu perdi eu recebi que me mandaram embora mandaram me chamar pode dar uma forte salva de palmas pra Jesus quando o homem tá sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus ele vai viver as promessas de Deus ele vai viver o melhor de Deus agora quando o homem só tem prazer de estar na carne não tem prazer de fazer a vontade de Deus sinto muito mas as tuas experiências não vão ser legais mas mesmo assim Deus ainda vai ter misericórdia que você vai aprender e você vai ver eu tenho que descer e voltar às primeiras horas porque Deus é misericordioso Deus não vê como o homem vê irmãos Deus vê diferente a presença de Deus é real aqui nesse mundo eu não fiz plano de estar trazendo essa palavra nessa noite mas eu tenho certeza que o Senhor Deus já tinha planejado esse momento aqui nessa noite guiado por Deus aqui nessa passagem depois você confere Galatas 5,16 aqui são nove gomos nove gomos amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fé mansidão temperança nove gomos que você tem que se alimentar dessa mansidão maravilhosa do Espírito estes novos ingredientes ou gomos do fruto do Espírito nos ensina que devemos ser amorosos 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 pastor sim irmãos a gente tem que pedir a Deus para que nós adquirimos esse fruto maravilhoso em todas as áreas que nós amamos realmente de verdade que não seja um amor fingido fingido devemos ser amorosos alegres pacíficos longânimos benignos bondosos fiéis mansos temperantes glória a Deus nós e se eu não quiser ser pastor aí você e Deus mas eu quero eu quero mais de Deus eu quero porque um chefe um chefe não vou falar chefe não que chefe é índio não gosto de chefe não é bom não já ia falar que eu sou chefe não é bom não chefe não é bom não vem cá Ruth fazê-me um favor que eu vou a minha filha aqui rapidinho é é fazê-me um favor essa aqui é minha caçulinha os irmãos já sabem é minha caçula essa aqui a gente tem que ter muita sabedoria às vezes pra se expressar sabia que muitos anos atrás sem querer eu feri ela e depois eu falei com ela ela falou pai mas isso ainda é ferida não é Ruth ficou sabendo não é Ruth ela ficou sabendo da verdade eu não feri ela falta de comunicação às vezes o filho vou falar assim se eu só conseguir aqui se eu não conseguir você me perdoa mas os pais não estão assim tem uma intimidade assim sabe essa coisa boa minha filha ou minha linda um abraço Deus te abençoa sabe essa comunhão assim essa coisa a mãe os filhos isso é muito importante irmãos deixa eu te falar só pra me resumir eu vou terminar isso aqui eu vou terminar quanto é importante esse amor sabe nem sou amor aqui não eu amo ela de verdade e portanto se ela não me amasse se tivesse alguma coisa errada acho que essa menina não estava me seguindo nem a mãe dela estava me seguindo aqui na igreja não elas me seguem desde 23 anos não elas me seguem já há 30 desde que ela desde que ela estava no vento da mãe já me segue já me segue só pra vocês entenderem se eu consegui falar deixa eu falar uma coisa vou encerrar quando a bíblia fala honrar teu pai honrar tua mãe isso é verdade vou explicar o porquê seja quem for você tem que honrar teu pai é sua mãe é sua mãe vem cá de teto também se quiser brincar pode vir cá vai ficar chorando não pode ficar então tá brincando Moni Mel aqui ela é psicóloga ela vai entender muito bem o que eu quero falar é quando tipo assim eu sou o avô agora sou o avô tá aí os meus gerros aí sou o papai então eles têm que me respeitar meus gerros têm que me respeitar meus netos têm que me respeitar não é assim que eu tô falando assim tipo vocês têm que me respeitar não é nada disso que eu tô falando não não é isso não mas quando não há um respeito entre o avô quando não há um respeito entre os papais enfim respeitando a anarquia a família vira uma bagunça vira uma bagunça e aí gera como é que eu vou falar gera uma quando não tem respeito mais entre a família não tem respeito o filho não respeita o pai a mãe enfim não tem respeito em outras palavras lá gera tipo uma coisa negativa uma energia negativa mas aqui em nossas palavras eu quero falar o seguinte gera maldição maldição vou explicar teve um camarada obrigado Rússio Deus te abençoe vou terminar aqui rapidinho teve um camarada que ele estava numa situação muito complicada e o avô dele morreu aos 52 anos de infarto 52 anos o avô morreu eu estava amarrado e repreendido multiplica Jesus o pai morreu aos 52 anos de infarto o filho 52 anos infarto o tio 52 anos morreu de infarto aí foi feito um levantamento as coisas que o avô plantou as coisas que o avô plantou eles absorveram tudo e continuaram dando seguimento eles não eles não quebraram aquela maldição e a maldição é quebrada em Cristo Jesus e aí ele ficou assim e outra coisa o cara falava o seguinte que todos eles tinham quatro filhos aí eu lembrei da minha história que meus irmãos eles morriam com uma certa idade deixava quatro filhos alguns e eu tenho quatro e eu estava conversando com a Glaucia 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 falou que a mãe dela aos 40 anos 45 na casa de 40 partiu e é na casa de 40 né 42 42 anos partiu e o inimigo estava assolando Glaucia as mesmas as mesmas coisas que aconteceu com a mãe algumas coisas estavam acontecendo com o Graucia ela falou com ele numa conversa a maldição precisa ser quebrada e a maldição é quebrada em Cristo Jesus o que os seus ancestrais passaram lá para trás agora em Cristo Jesus em nome de Jesus está quebrado toda a maldição sobre a tua vida e essa maldição é quebrada em Cristo Jesus você agora está debaixo da bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo se não foi feliz na vida sentimental na área sentimental você vai ser feliz em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo se era vício nas drogas na cachaça alcoolismo enfim você vai ser feliz em nome de Jesus porque agora você decidiu dar lugar ao Espírito Santo para tratar do seu corpo da sua alma do seu espírito e viver as promessas do Senhor e estar debaixo da bênção do Senhor e não estar mais debaixo de maldição o que eu estou falando deixa eu te falar uma coisa só para me encerrar aqui eu sou o espelho da minha família eu sou você mãe é espelho você pai é espelho ou não é espelho ou não é eu sou sabe por que? os nossos filhos vai seguir os nossos exemplos sabe por que que eu estou falando isso? eu estou falando por que que eu estou falando? porque eu falava assim do jeito que o meu pai é você e o jeitinho que a minha mãe também tem esse jeito dela tratar as pessoas eu também quero para a minha vida porque eu via essas coisas então eu ia absorvendo tudo isso irmão e tudo aquilo eu queria para mim só que hoje algumas coisas eu não quero porque eles sofreram lá atrás hoje eu tenho o discernimento eu quero só aquilo que trouxe a edificação que aquilo que foi maldição para a família eu não quero eu quero viver a benção do Senhor deixa eu te falar uma coisa não estou colocando medo em ninguém mas tem família você vê que só cansa 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 está repreendido sobre a tua família tem pessoas que morrem do coração está repreendido em nome de Jesus está repreendido em nome de Jesus você está debaixo da benção do Senhor e salvador Jesus tem pessoas que morrem como alcoólatra enfim irmão está repreendido em nome de Jesus se você for olhar se você ver o que eu estou falando aqui isso é uma coisa muito séria se você for olhar para a sua família e deixa eu te falar uma coisa isso aqui é para alguém o que eu vou estar falando aqui agora não sei mas é para alguém ah mas eu sou assim porque sou assim porque meu pai era assim minha avó era assim para de falar isso você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus para de falar isso você está querendo herdar coisas lá de trás para a tua vida eles foram canais de bênção para você estar aqui hoje mas só que hoje você vai viver as promessas do Senhor hoje irmão eu vou estar aqui fazendo minha oração peço a Deus muita sabedoria para Ele abençoar e que não venhamos viver as maldições lá de trás